Juvenal ou Repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Last. A Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 88457909. Disque Shopping Entulho. Agora o seu entulho não é mais problemas. Trabalhamos com qualidade e eficiência. Ligue 8816 6373. Autoescola Potencial. Compromisso com a vida. Fone 3214 2210. Ecolomax, tecnologia em argamassas. O corpo de um jovem de aproximadamente 23 anos foi encontrado às margens da BR-226, que liga Timon ao município de Presidente Dutra, saindo aqui do Parque Alvorada. A informação da polícia é que ele foi executado com um tiro no rosto. Pelo jeito aí das imagens, ele pode ter sido morto ajoelhado. As informações passadas, repassadas pela polícia, dão conta de que ele foi levado para o local e executado com um tiro no rosto. Uma mulher que estava passando próximo ao local ouviu o disparo e de repente viu o corpo e acabou avisando, portanto, a polícia. O delegado Ricardo Elon já está investigando. Ele não porta nenhum documento e está no Instituto de Medicina Legal sem identificação. E a polícia quer localizar os familiares. Vamos conversar com o delegado da homicídio. Nós fomos até o local do fato, ali após o frigotil, às margens da BR-226, e lá se encontrava um cadáver de um indivíduo negro, magro, alto, aproximadamente 1,80m de altura, idade entre 18 até 23 anos, e apresentava uma perfuração, provavelmente, causada por projeto de arma de fogo na face. Não é um único disparo. Então, nós fomos ao local, fizemos todo o procedimento, foi feita a perícia e a remoção do corpo pelo IML. Porém, como você disse, o corpo ainda se encontra no IML, uma vez que não portava nenhum documento de identificação, também não é um indivíduo conhecido aqui da polícia de Timon, e a gente solicita que após as imagens que serão passadas aí na TV, que as pessoas procurem, os familiares procurem o IML local para os trâmites relacionados à liberação do corpo. Alegado, o senhor acha que ele foi assassinado no local ou o corpo desolvado ali, às margens da BR? Não, não há dúvida. Ele foi levado para lá e foi executado no local. Não foi desolvo. Ele foi ali mesmo onde foi encontrado, ocorreu a execução à bala. Inclusive, um tiro a queima-roupa, né? É, um tiro a curtíssima distância ou até mesmo encostado pelas características da lesão que nós pudemos ver lá. Juvenal ou Repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Leste. A Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 8845-7909. Disque Shopping Entulho. Agora o seu entulho não é mais problemas. Trabalhamos com qualidade e eficiência. Ligue 8816-6373. Autoescola Potencial. Compromisso com a vida. Fone 3214-2210. Ecolomax. Tecnologia em argamassas.